Boa tarde a todos, a todas, muito obrigado pela oportunidade que a Fisco está oferecendo a mim para trazer até vocês uma parte do conhecimento que eu adquiri durante essa vida como cientista e como médico. Quero completar a mesa e depois me colocar à disposição das perguntas. Eu primeiro pergunto a cada um de vocês, quanto tempo de vida você quer viver? Você já pensou nisso? Você já fez o seu planejamento? É verdade, você sabe que você pode se planejar? Quanto tempo de vida Deus deu para cada um de nós? Vocês sabem não? Pois é, mas a ciência sabe. Existe uma regra geral que você pode aplicar e vou ensinar vocês agora para todo animal mamífero. Qualquer animal mamífero é a mesma regra. Com certeza você já tiver um cachorrinho, um gatinho, não é verdade? Quem já teve um gatinho ou tem um cachorrinho? E se possível macho ainda? Aê! Olha bem, se você ver o desenvolvimento do cachorrinho macho, você vai ver que o testículo dele, e aparece logo atrás, como você logo vê, ele vai se formar aos dois anos e meio. E você não castra ele, né? Dois anos e meio. E quanto tempo durou o cachorrinho seu que morreu? Quem pode me responder? Quinze anos. Muito bem, acertou na lata. Agora os matemáticos aqui vão fazer um cálculo, pode ser por escrito, divide quinze anos por dois e meio, vai dar quanto? Número seis. Muito bem, esse é uma unidade, ele não tem seis ou o quê? É seis, é um número isolado. Então nós dizemos que essa é a unidade multiplicativa da expectativa de vida do cachorro. Alguém aqui já criou vaca ou cavalo? Cavalo. Com quantos anos o seu cavalo tinha o testículo bem bonito? O senhor lembra? O senhor não viu o testículo dele? Devia ter visto. Com quantos anos... Outra pergunta. Não, a Eva experimentou uma coisa. O senhor deve ter visto. Com quantos anos aparece o dente do siso do cavalo? Vamos ver se o senhor sabe. Isso, quase acertou. Quatro anos e meio, mais ou menos. Se você multiplica pelo fator da vida, que é um seis, está quanto? Vamos ver, senhores matemáticos? Exatamente, em torno de vinte e cinco, vinte e seis anos. Essa é a expectativa da vida de um cavalo e de uma vaga. Lógico, eu estou dizendo que o planejamento do Deus criador, que criou o cachorro, que criou o cavalo, também nos criou. E o fator de vida dele, deles dois, é o mesmo do nosso. Com quantos anos apareceu o seu dente do siso e você parou de crescer? O homem masculino, porque a mulher segue um outro padrão. Vinte e um. Todos nós crescemos a vinte e um. Multiplica vinte e um por seis. Cento e vinte e seis. Você descobriu qual é o planejamento de vida que o seu criador fez para você. Ok? Agora, você tem que entender que esse planejamento, você tem que fazer ele cumprir. Porque senão, no final das contas, ele vai cobrar de você. Peraí, eu fiz você para cento e vinte e seis anos e você veio aqui com oitenta, safado. Faltou mais quarenta e seis para você ficar lá embaixo, curtir a vida, ser feliz e não ficar doente em cima de uma gama, não, rapaz. Oitenta e sete. É, depois ele vai fazer a pergunta com o microfone. O senhor guarda a pergunta. Tá bom, depois nós vamos entrar no debate. Olha bem, se você já sabe qual o planejamento do seu criador, agora você tem que saber qual o manual. Quando você compra um carro, você não recebe manual? Você compra uma máquina de costura, uma máquina de lavagem, você não recebe manual? Cadê o nosso manual? Eu escrevi o manual. Esse manual, eu intitulei sobre a dieta ideal. A dieta ideal é tudo aquilo que a gente deve se alimentar e tudo aquilo que você não deve se alimentar. Podia passar o livro aqui, por favor? Ok, obrigado. Esse é o livro que eu escrevi. Não está à venda. Acaba de terminar a sexta edição. Ele foi considerado best-seller. É um livro de capa dura, com 42 fotos coloridas. Eu estou já providenciando a sétima edição. E, com certeza, no próximo ano nós traremos aquilo. Eu quero chamar a atenção de vocês também o seguinte, a dieta ideal. Eu quero chamar a atenção de vocês. Lógico, eu estou vendo aqui, são aposentados e aposentados. Lógico, ninguém se aposenta com 20 anos de idade. Provavelmente mais de 50. O que acontece conosco depois dos 50? Você vai pagar a sua dívida corporal que você errou nesses 50? Começa o quê? Começa a aparecer as doenças degenerativas. Ai, que dor aqui. Ai, que dor aqui. Como é que é mesmo? O que eu estava falando? Ah, esqueci. A idade do condor, a idade do esquecimento. Não vou falar o nome de doença, vocês sabem do que eu estou falando. E a medicina diz assim, não, vamos dar aqui um remedinho. E agora surgiu um de última geração. Vou receitar, lógico, vou te receitar um de última geração. E você toma, dois meses depois, ah, não está funcionando. Não, mas vou te dar outro aqui melhorzinho ainda. A medicina curou você? Não. Isso, minha gente, senhores, senhoras, me indignou. Me indignou. Falei, peraí, eu faço uma faculdade na USP. Entrei com 18 anos fazendo a faculdade de ciência médica. Quando eu percebi, eu falei, o quê? A medicina resolve alguma coisa? Ou será que só empurra com a barriga? Ou será que dá lucro para a indústria farmacêutica? Ou será que dá lucro para os laboratórios e donos de crimes com aparelhos, todos vindos dos Estados Unidos? Eu comecei a prestar atenção nisso. Concluí meu curso de ciência médica no ano de 72, um ano cruel. Muitos que vocês se lembram, estavam na ditadura. Eu com novas ideias, meus professores, olha, é bom você ficar caladinho aí, vão te chamar de corrupto, vão chamar você de agitador. Então, é melhor você calar. Eu falei, peraí, eu me formo numa faculdade da USP. Olha lá seus colegas, olha lá seu professor, olha, tem gente que sumiu. Estava nessa situação em 72. Existe uma frase que dizia assim, Brasil, ame ou deixe, se lembra? Eu disse a mim, eu amo esse país, mas vou deixá-lo. E deixei. Eu passei dois anos no exterior, um ano nos Estados Unidos, porque eu quis conhecer a ciência mais adiantada. Realmente, lá tem. Depois fui para a Europa, visitei, não estou aqui, eu vai me gloriando não, estou contando a minha história. E foi tudo por conta própria, minha gente. Papai me ajudou em nada. Eu poderia. Eu não queria que eu fosse, mas eu fui. Quis me amarrar, não me dando dinheiro, mas eu fui. Visitei vários países, não turisticamente. Eu quis conhecer a ciência de todos os países. Eu visitei 36 países. Teve um camarada um dia que duvidou. Ah, 36. Então, vem cá, vou te mostrar o meu passaporte aqui. Conta quantos carimbos diferentes tem aqui. 36. Eu consegui dar a volta nesse planeta, por conta própria. Atrás do meu sonho. Atrás de que alguém me explicasse por que o ser humano tem doença degenerativa. Por que você tem artrose? Por que você tem artrite? Por que tem Alzheimer? Por que tem Parkinson? O que é o fator que causa essas doenças em nós, numa idade que seria a melhor idade? Não é, colega? E não é a melhor idade? É melhor idade se você faz o seu planejamento financeiro e o seu planejamento de vida. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Lógico, seria muito fácil eu falar, olha, leia o livro e obedeça tudo isso. Muitas vezes não dá, não dá certo. Porque o seu corpo já está com um elemento, que aí eu aprendi nessas viagens todas, nas pesquisas e cursos, eu fiz curso no Japão. Visitei vários centros de pesquisa na Índia, que é um país sensacional na ciência. Vocês sabem que lá, por exemplo, na questão de computadores, de mídia, é o país mais avançado da face da Terra. Não é Estados Unidos. É o país que tem mais pessoas com PHD, ou seja, pós-graduados do mundo, é a Índia. Não é Estados Unidos, não. O país que mais faz filmes, não é Hollywood, é a Índia. E pena que é tão longe que a gente não possa estar perto. Mas é um país que me ensinou muito. Primeiro a humildade, né, porque parece que é o país mais pobre, é o país mais rico em questão de conhecimento. Eu adquiri esse conhecimento visitando-os, cursando, e cheguei à conclusão, lógico, não sozinho, mas com vários outros cientistas, que existe um elemento que é o causador desses problemas e doenças degenerativas. Eu comecei a fazer pesquisas. Eu sou de Ribeirão Preto, de São Paulo, me formei na USP, no Instituto de Ciência Médica, no de Medicina e Pediatria. Tirei o título de especialista na Sociedade Brasileira de Pediatria. Consegui chegar ao topo. E cheguei à conclusão que eu não sabia tanto. Foi quando então eu comecei a estudar Medicina Chinesa, a Medicina Ayurvédica da Índia, que eu falei que eu preciso de complementos. Esse conhecimento que eu adquiri é muito pouco. Muito pouco. E nós somos enganados. Nós, seres humanos, somos enganados. O que a galera lhe diz, a mídia televisiva te força a pensar que determinada coisa é boa. Tal alimento, tal procedimento. E assim eu sinto que a Medicina Alopática, Medicina no Ocidente, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Foi encaminhada de uma maneira safada. Foi encaminhada de uma maneira safada. Para que nós não tivéssemos saúde. Olha o que eu estou falando. Senhoras, senhores, estão percebendo quem sou eu? Eu cheguei ao Conselho Federal de Medicina e falei isso. Estou aqui reconhecendo, depois de 33 anos de formado, que a Medicina caminha por caminhos escusos e incertos. E que esse Conselho Federal de Medicina apoia esse tipo de medicina. Que está errado. Visa o lucro, senhores. Falei para eles. Visa o lucro. E eu vou provar isso para vocês agora. Falei para eles. E vou mostrar para vocês daqui um pouco. O que eu mostrei para eles. Todas as doenças degenerativas é passível de serem recuperadas as pessoas. Todas. Não existe uma que não seja recuperada. E mostrei para eles casos. Porque, lógico, era um encontro de médicos. Eram todos os representantes de todos os Estados. Como aqui estão. Só que é uma medicina. E me apresentei como cientista. Por quê? Porque, lógico, eu tenho tido de médico. Mas eu ali estava falando como cientista. Como pesquisador. E eles tinham que me escutar. Porque médico lê livro de cientista. Médico escreve livro para médico. Vem ser os cientistas. Talvez o Albert Einstein. Talvez o doutor Parkinson. O doutor Alzheimer. O doutor Sabin. E etc. São cientistas. E provei para eles que a medicina segue caminhos escusos. Sabe o que eu levei? A cassação do meu diploma. Está cassado. Eu falei, posso saber por quê? Tem internet aqui, não? Pode acessar. Eles falaram o seguinte. Excesso de propaganda. Eu falei, aonde? No Google. De 161 mil trabalhos. Como que com um cientistazinho como você. De quinto mundo. Ocupa os cinco primeiros lugares do Google. Você deve ser muito rico. E paga um milhão de dólares para o Google. Te colocar nos cinco primeiros lugares dessa pesquisa. Doenças degenerativas. Travamento no Brasil e no mundo. O Google. Empresa americana. Que fez essa pesquisa. Um ranking. E o Brasil está nos cinco primeiros lugares, senhores. E este aqui, humilde. Representa os cinco primeiros lugares. Fui punido. Por quê? Você sabe. Google aceita. Propaganda aceita. Mas se você paga, ele coloca anúncio. Pode acessar aí. Põe o Google. Doenças degenerativas. Tratamento no Brasil e no mundo. Pode acessar no seu celular, na sua casa. Fui punido. Porque o Google reconhece que o Brasil é o país que mais pesquisou no mundo sobre doenças degenerativas. Acredite-se em quem quiser. Pode olhar. Até hoje. Já são cinco anos que o Brasil está nos cinco primeiros. Estava nos três. Depois dos quatro. E agora está nos cinco primeiros lugares. Continua todos os dias nesses cinco anos. Outra. Causa da punição. Eu uso as terapias que o Ministério da Saúde orienta para deixar as pessoas mais saudáveis. Quem criou? O Organização Mundial de Saúde, OMS. Que passou ao Ministério da Saúde do Brasil. Fui punido porque eu obedeço ao Ministério da Saúde. Eu falei, senhores, mas estamos num país? Não. Nós não concordamos com o Ministério da Saúde. Essas terapias do Ministério da Saúde não são aceitas pelo Conselho Federal de Medicina. Sabe por quê, senhoras? Porque curam. Eu fui punido porque eu, claramente, eu vou mostrar para vocês, eu as aplico há muitos anos. Há mais de 40 anos eu aplico essas terapias. E os meus pacientes, 99,9% são recuperados de doenças de genuídeos. Então, vocês imaginam, vocês podem olhar lá, doutor Vinhomes Caçado, artigo tal, artigo tal, entra para ver qual é o artigo. Excesso de propaganda no Google, porque eu nunca fiz propaganda no Google. O Google é que colocou os meus trabalhos. Eu trabalho muito. Estou já com meus 68 anos e quero dobrar esses 68 anos. chegaram, pelo menos, mais de 126 trabalhando. Porque eu sigo as regras do meu manual. Que eu quero... Ah lá. Pode abaixar um pouquinho. Lá vocês... Não, lá em cima, quer dizer, desculpa. Em cima. Ah lá. Cadê a... A ponteirinha. Tem uma ponteirinha aí na frente. Aí. Cento e sessenta... Cento e setenta e um mil. Cento e setenta e um mil trabalhos pelo Google, empresa americana, doenças de gerativa tratamento no Brasil. Não fui eu que fiz isso. Imagina, eu tenho influência do Google, empresa americana, quem sou eu? Aqui não está escrito anúncio. Aqui é o jornal do Brasil, o jornal mais antigo do Brasil, de 1891. Isso coloca o nosso trabalho. Aqui está um filme que eu postei sem a menor intenção. E sim, de esclarecer que doenças de gerativas são passíveis de ser recuperadas. O Google botou em segundo lugar. Esse aqui é um jornal de Brasília. E esse aqui é um jornal de São Paulo. Tem mais um. Faça favor. Sobe ali. E o meu site. Eu falei, não, não é possível. Como que um site é uma coisa, logicamente, comercial, o Google coloca como quinto? Porque no meu site eu tenho mais de 20 trabalhos científicos publicados. Agora, recebo uma punição. Estava há pouco, conversando com o doutor João Marcos, primeiro que a sua opção, acredito que a maioria de vocês também seja, o que aconteceu com o nosso grande avatar, né, do mundo, com três anos de ministério, você viu onde ele foi parar, né, na cruz. Mas ele deu uma volta por cima, né, falou, ó, eu acredito. Com palavras bem corriqueiras, eu diria, seus babacas, vocês estão pensando que você me matou? Eu vou ressuscitar amanhã. Vou mostrar para vocês que a morte não existe. Não fez isso? Foi crucificado, mas voltou. Um exemplo de hoje, eu quero dar, como existe essa maldade na humanidade há tanto tempo. Fora o João Marcos, que ele já sabe a resposta a essa pergunta. Quem foi o inventor dessa lâmpada aqui, ó? Quem acertar para ganhar um prêmio? Olha a prova que eu estou dando para vocês, como a ciência é maldosa. Esse indivíduo que vocês falaram o nome, a hora que vocês souberam o que ele fez, vocês não vão querer mais pronunciar o nome dele. Sabe o que ele fez? Roubou a pesquisa do verdadeiro inventor dessa lâmpada, que chama Nikola Tesla. Esse é o inventor dessa lâmpada. Inventor de várias outras coisas. Foi mesmo? Falou? Então é agora. Tem prova que você falou? Então é agora. Então é agora. Meus parabéns. O senhor não acha que eu tenho razão? A energia direta, contínua e alternada. Exatamente. Sabotou, o Tomás Alva Edson, sabotou a implantação da energia alternada, que era muito mais barata e mais segura. Eu conheço a senhora. Olha aí. Então você percebe que a ciência, existe sacanas na ciência, que aparecem como se fossem os bonzinhos. O senhor sabe o que ele fez com o Tesla, senhor? O senhor sabe o que ele fez? Então conta aqui para todo mundo. Quer saber o quê? O que ele fez de ruim com o Tesla? Sim, ele ficou isolado. Ele destruiu o trabalho dele, com a mídia em cima. Anulou toda a pesquisa dele. E hoje está sendo redescoberto o Tesla. Com certeza. Não. Esse homem sabe. E sabe o que ele fez com o Tesla? Isolou? Ele só resumiu uma palavra. Ele colocou o Tesla, o Nikola Tesla, trancado no hotel em Nova York e disse ao Tesla, se você sair, eu te mando te dar um tiro. Deixou o homem trancado lá dentro do hotel com água e comida. O homem pirou, que era inteligentíssimo, não podia mais trabalhar. E saiu ele como o inventor da lâmpada. Vocês estão entendendo o que está acontecendo desde há muito tempo? Isso é a novidade. O avião, a máquina de escrever, que tiraram o quadro brasileiro. Pronto. Exatamente. Então, eu quero dizer para vocês que o que eu sofri, estou sofrendo, é fichinha. É fichinha diante de outros cientistas que também já sofreram. A minha sorte é eu ter me formado em ciência médica antes. Porque, lógico, a faculdade de ciência médica abriu a minha cabeça para eu poder observar tudo isso. E agir como eu tenho agido. Então, de maneira alguma, não enfraqueceu o meu trabalho. E nem o Google tirou. Pelo contrário, ele botou mais dois trabalhos nossos com os cinco primeiros lugares do mundo. É o que o Google está dizendo. Eu aqui não estou orgulhoso de falar isso para vocês, não. Eu estou querendo que vocês saibam a verdadeira história. Porque a Doutor Vial foi caçada de diploma. Tesla também, foi preso. Morreu lá dentro do hotel. E aí ninguém conhece mais o Tesla. Agora estão surgindo. Se fosse o Tesla aceito pela comunidade científica americana, não existiria usinas hidrelétricas. Não existiria usina hidrelétrica. Seria toda a energia dos raios. Ele puxava a energia do raio. E o Brasil seria o maior produtor de energia do mundo. É o país que mais tem raio. Então, eu estou contando para vocês um pouco da minha história para que vocês me sentirem muito acolhidos. Porque não é assim nem sempre. Porque a pessoa não quer nem olhar a minha cara. Ah, não. Você já foi banido. Espera aí. Você sabe por quê? É isso. Foi exatamente isso. Agora, a mídia internacional está aqui. Não está pegando nada. Ou é um filme isso aqui. Não é de hoje? Não é agora? Online? É agora. Se você pegar, ela está ali. Está acontecendo hoje. Essa colocação. Por quê? Eu choquei o Conselho Federal de Medicina. Eu choquei e mostrei. Falei, a teoria que forma a medicina é uma teoria falsa. E eu vou mostrar para vocês qual é a verdadeira teoria. E vou provar para vocês. A teoria da medicina alopática, que é a medicina no Brasil e nos países ocidentais, como eu disse, ela diz o seguinte. Bom, primeiro, quem montou esse pensamento? Essa medicina. Foi um matemático. Ele colocou em ordenado e abscissa, num quadro, assim. Se você tem um problema no joelho, você procura qual especialista? Ortopedista. Ou reumatologista. Se você tem um problema na cabeça de uma dor, vamos dizer, uma enxaqueca, neurologista. E por aí você vai. Os manuais dos planos de saúde orientam isso. Se você tem uma dor no pé, você vai aonde? Ortopedista. Eu vou mostrar para vocês, em rápidas palavras, o senhor vai ser meu auxiliar, seu próprio. E dá esse azul aqui. Por favor. Esse, essa é a verdadeira medicina. é a medicina chinesa, meus queridos amigos, que tem 5 mil anos. A nossa medicina, do jeito que está, foi há 200 anos e ficou desse jeito, caótica, há mais ou menos 30, 50 anos. Uma medicina mecanicista, que usa aparelho para render dinheiro para os fabricantes lá dos Estados Unidos, e os profissionais enrolar em você e não resolver o seu problema. essa medicina, tão simples quanto esse pedaço de papel aqui, eu costumo dizer, custa 10 real. 10 real. Um papelzinho desse aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha bem, vamos começar a dor de cabeça, né? Eu não vou aqui perguntar quem tem dor de cabeça, porque eu não faço isso em público, eu acho que é anti-étero. Mas vamos dizer, que alguém sabe de alguém que tem dor de cabeça. Aonde essa dor de cabeça? Me aponta com um dedo, aonde ela está, a dor de enxaqueca. Quem sabe? A ponto dela. Isso, na tempra. Muito bem. O senhor enxerga bem? Não, eu quero alguém que enxerga. Aqui, essas moças aqui enxerga. Olha bem. Na tempra, não é bem aqui? A dor de cabeça é aqui, né? Aí você vai no neurologista, ele vai falar assim, olha, nós vamos fazer um eletroencefalograma, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, porque isso deve ser um tumor. Porque essa dor que você está sentindo, faz, sabe o que dá? Nada. Gastou lá seus 10 mil reais do plano. Ou, por conta própria. Olha o que que a medicina chinesa, a senhora, a dona Maria, nossa Alina. Veja o que que tem atrás, desse do olho, a boca, a nariz, o olho. Olha que número que está aqui em verde. Número 1 e a letra? VB. 1, VB. Ela leu. Você que leu, não foi? Agora nós vamos colocar, olha como é fácil, você pega esse mesmo quadrinho, vai ter uma orientação aqui, segura aqui. Olha lá. o verde. O verde. Verde. Vou pegar meu óculos aqui também. O véio também. Precisa de óculos. O V. Isso, o V. E o que que é o VB? Fícara e vesícula. Esse aqui de baixo, que ele leu o V e o B. Aqui. Vesícula e bilhara. Biliária. Biliária. Então, doutora Maria Gonçalina, uma pessoa com dor aqui, qual o problema dela? Vesícula. Pronto! 380 reais a sua consulta está paga. Gente, é tão fácil. Como eu fiz agora. É tão fácil como agora. Agora, imagina a enrolação que te fazem para te cobrar 10 mil reais e não resolver o seu problema? Eu vou contar um caso aqui, de arrepiar. Doutor, nós vamos demorar um pouquinho mais, mas eu acho que merece. Uma senhora de 74 anos me procurou em Brasília, que nós temos esse trabalho em Brasília, em vários estados do Brasil, como vocês perceberam. Depois eu deixei até um folderzinho, quem quiser levar, com todos os dados nossos, locais, onde você pode nos procurar. Essa senhora me procurou em Brasília, mancando. Ela andava assim. e ela entrou mancando e brava, sabe? Não é assim que se suta. Normalmente, eu só falo bom dia. Eu não pergunto nada, porque a medicina chinesa não pergunta nada. quem fala o que você tem, sou eu, não é você. o médico chinês, o verdadeiro médico chinês, que é onde eu quero chegar um dia na vida, seu grande mestre chinês, apesar do meu olho azul. O chinês não conversa com você. Ele simplesmente vai olhando e vai dizendo o que o senhor tem. Abre a sua língua, vê, olha a sua unha, olha o seu olho, e vai olhando e vai falando. Só que eu filmo, porque eu quero ampliar, para a pessoa olhar numa tela junto comigo. Certo? Eu sou brasileiro, eu tenho que mostrar muita para o meu colega, o meu paciente brasileiro acreditar. Então eu filmo. Nessa hora eu falei, não, não vou filmar. A senhora está muito nervosa. O que foi? Eu não posso ver médico na frente. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Doutor, faz três meses que eu estou com uma dor no pé. violenta. Eu não aguento mais. O senhor é o último que eu mandar eu procurar. Porque eu vou me jogar do décimo sétimo andar ou vou mandar cortar meu pé. Porque não tem mais jeito. O senhor sabe o que é agulha de tricô? Eu falei, sei, minha mulher fez tricô. É agulha de tricô enfiando no pé assim, 24 horas. Eu falei, a senhora pode me dizer aonde o pé? Com licença. está vendo esse ossinho? É atrás do ossinho, um pouquinho do lado. Quem vai ser o outro doutor ou doutora aqui? Quem enxerga bem? Opa, de óculos, né? Então, o senhor é o senhor Vitor. Ó, chega a ser óculos, né? Vitor Hugo. Vitor Hugo, olha bem, isso é o mapa da medicina chinesa. É chamado de riu zixi ou de quim. É a energia que circula no nosso corpo. Todo órgão dá um sinal longe dele. Vesícula é aqui. Ó o sinal onde foi. E o pé? Agora você vai descobrir. Eu falei, aonde mesmo que era dor, senhora? Ela apontou. Pá! Era que ela fez assim, eu falei, já sei que essa mulher tem. Ela tinha ido em cinco ortopedistas em Brasília, pagou particular por cinco. O primeiro falou que ela tinha uma alxamporose que não sei o quê. O segundo, engessou o pé dela 15 dias. O terceiro, e todos fazendo ultrassomografia, ressonância magnética, raio-x e etc, etc. Anti-inflamatório, via anal, supositório, tanto que ela enxerga em joelho, tanto... supositório. Isso foi o segundo. O terceiro, eu vi oral, começou a dar gastrite. O último, que era o quinto, começou a dar injeção de vão, estar em 75 miligramas, cada 12 horas, aqui, 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 aqui. Ela falou, doutor, chega! Ou eu arranco o meu pé, ou o senhor me trata, ou eu arranco o meu pé, ou eu pulo o 17º, quando dá. Não tem outra saída para mim mais. Por isso que eu estou desse jeito. Eu falei, calma, senhora. Olhei assim, eu falei, hum, já sei. Deita aqui, senhora. Comecei a palpar. Palpar, palpar, palpar. Nada. Isso aconteceu há uns 20 anos. Falei, ah, mas, olha, o chinês parece estar errado. Por quê? Olha o que o chinês fala. Isso é o mapa. Não fui eu que fiz. Aqui, o mocinho, não é? O que está escrito aqui? O meu pensinho. É uma letra e dois números. Aqui. Infelizmente, não é? Então, você não enxerga. O senhor enxerga? Opa, então vamos ver. Olha o ossinho aqui, olha. Aqui o ossinho e esse é o pontinho. A letra e dois números. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É o da seta. Olha. Oh, meu Deus. Eu vou voltar lá, doutor. Ah, não. Nós vamos lá. Nós vamos lá, doutor ali. Doutora, vamos lá, doutora. Só você para enxergar. Olha lá. Olha o ossinho, a letrinha aqui. Não, aqui. Desculpa, aqui. O ossinho está aqui. Esse aqui, olha. É B 60. A letra fala bem claro. Olha a letra. 60. B 60. 60. A letra L B B B B de bola. B de bola. Vamos lá no quadrinho. Vamos no quadrinho. Olha o quadrinho aqui. Vamos lá. B B Olha lá. B, não é B? Qual o órgão que ela estava doente, doutora? B, bexiga. Mais 380 para a senhora. B B de bola. Então o órgão é? B O que é? 60. Bexiga. Você está precisando de um tratamento de memória, bonita. Eu pego de bexiga. Na hora eu falei, ah, já sei o que essa mulher tem. Ela está com uma cistite. Mas não falei nada. Senhora, senta aqui. Eu vou pedir um examim aqui para a senhora. Eu não vou fazer mais exame. Eu já falei para o senhor. Tirei a raio-x, ressonância magnética, etc. Aí engessaram o meu pé. O que o senhor quer mais exame? Eu falei, mas não é no pé. Não é no pé. Senhora, sabe o que o senhor vai fazer? O senhor vai fazer um xixizinho. Sabe o meu xixizinho? Um xixizinho. Um xixi. Um xixi. O senhor pode fazer um xixi? Ah, eu posso. Mas o que você quer fazer com o meu xixi? Eu vou mandar fazer um examim agora, agora, agora. Eram 10h30 da manhã. Melhor como se fosse hoje. Pus lá, urgente, carimbei. Meio dia, só tem aula com resultados. Abri o envelope. Está escrito, campo completamente tomado por piócitos. Pus. A mulher, 74 anos, urinando pus fazia 3 meses. Urinando pus. E os bonitinhos. Eu chamo de bonitinho, né? Que olharam o pé dela. Acharam que ela tinha o que no pé? Alguma coisa no pé. E não era no pé. Era na bexiga. Era mais em cima. Era mais em cima o negócio. Então, minha gente. Eu estou mostrando aqui na prática. Uma pessoa que tem chaqueca é vesícula. Uma pessoa que tem dor no pé, aqui, é bexiga. E por aí vai. Eu posso dar 500 mil exemplos para vocês. Essa é a verdadeira medicina que detecta a origem do problema. É o mapa. O mapa. É o mapa. Olha, eu vou mostrar para vocês um outro segredo que atualmente eu aprendi. Não foi fácil, não. Você pensa que os chineses ensinam a gente loiro de olho azul? Aham. São preconceituosos mesmo. Não, 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 não. Não vão me ensinar nada. Um dos professores falou assim para mim. Você vai ter que passar três anos aqui no nosso mosteiro para a gente ver a sua qualificação moral para nós percebermos se você tem moral de adquirir esse conhecimento que nós temos. Professor, mestre, três anos. Três anos. Só depois de três anos que nós vamos começar a ensinar o conhecimento. Ele está certo ou não está? Tá, porque tem muita gente sem vergonha que usa isso e vai ganhar dinheiro em cima dessas coisas. Eu falei, professor, mestre, eu sou cientista. Não. Você só vai aprender se você ficar aqui três anos. Nós temos que saber quem você é. Eu falei, professor, desculpe, muito obrigado, fui embora. Eu falei, eu vou bater numa universidade. Foi onde eu fui para o Japão. E só para contar para vocês também, saber que eu fucei. Eu estava na Grécia, em Atenas. Eu fui no consulado do Japão. Eu falei, consulado do Japão? Eu quero um curso no Japão. Numa faculdade de medicina oriental. E tinha o curso. E eu fiz o curso. Primeiras coisas que eu aprendi. A leitura pela íris. Sensacional. Sensacional. Nós conseguimos detectar os parâmetros neurológico, mental, físico e emocional. Emocional. Não sei se dá para apagar um pouquinho essa luz aqui na frente. O emocional são esses risquinhos escuros que estão aqui. Ou seja, nós conseguimos fazer um diagnóstico em quatro patamares, sem a pessoa dar nenhuma informação. E chega-se a 85% do diagnóstico da pessoa de origem. De origem. Onde está o começo da sua história? Onde está o fio da meada? Não é você pegar o trem andando e dizer, ah não, olha, vai no neurológico que ele vai te dar. Não, não, não. Aqui a gente consegue comprovar o que o mapa, esse mapa diz. É impressionante como a coisa é conjugada. Você detecta aqui, olha o raíris, mata a charada. Agora, quanto tempo que eu demoro para fazer isso? 15 minutos? 15 minutos? Eu vou saber quantos episódios de raiva e quantos episódios de mágoa você não resolveu. Em psicologia, chama-se de gestaltia aberta. Se você não tiver catarse nesses episódios, você vai ficar a vida inteira com ansiedade se for do lado direito. E com angústia do lado esquerdo. Eu não quero tomar lugar de psicólogo. Psicólogo é uma profissão sensacional. Eu mesmo já tive oportunidade de precisar de psicólogo. É muito bacana quando você encontra um honesto, né? Uma honesta que realmente vai te ajudar. Porém, esse diagnóstico, você vê quantos conflitos, e eu quero dizer a vocês, para vocês entenderem, conflitos, não é o conflito que você tem com o céu, com a lua, com a estrela, com as ondas do barco, periquito, papagaio. Não, 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 não. É uma relação interpessoal que não deu certo. Conflito é uma relação interpessoal que não deu certo. Aí você fala, olha, a senhora tem seis raivas aqui e cinco raivas. Raiva? Eu não tenho raiva de ninguém, doutor. A senhora teve cinco raivas. Mas eu não me lembro de nada. Lógico, está no seu inconsciente. Foi para o seu inconsciente, porque a natureza faz isso em nós. Depois de 36 a 48 anos que você tem um episódio conflitante, se você não resolveu, é arquivado, como se você colocasse ele numa pasta do computador. Ó, pá, ele existe. Só que acima de dois, a psicosomática já estudou. Acima de dois conflitos, aqui, da ansiedade e aqui, da angústia. Aí eu falo assim, a senhora já foi criança, não foi? Já teve uma bonequinha com três anos de idade? Provavelmente uma bonequinha. Aí a senhora estava na frente da sua casa, nanando a bonequinha, depois do Natal que o Papa Noel te deu, chegou uma meninão na suja da rua, pegou o seu bonequinho e está na cabeça dela. O que você sentiu? E essa raiva, minha querida, está até hoje. Por quê? Porque você não conseguiu dar um taco naquela sem vergonha que matou, ela matou a sua boneca. Então, essas coisas, no santismo, ou então o pai que chegou em casa, o que é isso? Você está chupando chupeta ainda, menina? A sua mãe não tirou a sua chupeta, você até tem cinco anos de idade? Está aqui a sua chupeta? Não, está aqui a sua chupeta. Bom, eu vou dizer, você não vai chupar chupeta nunca mais. Está chorando até hoje. Sabe por quê? Guardou aqui, guardou a emoção. Então, é gente, são coisas que eu digo que não acontecem hoje com o ser humano de hoje. É o seu histórico. Está onde? Na íris. Olha isso, que coisa do chinês. O chinês já sabe disso há mais de cinco mil anos. Agora, vieram uns europeus, há uns cinquenta anos atrás, dizendo que foram eles que descobriram a iridologia. Que nada. Na época do imperador, o imperador, ele era tratado com todos esses detalhes do mapa que eu mostrei, do mapa da iridologia, e não se podia tocar, não podia tirar roupa do imperador. A senhora, vamos dizer, a senhora imperatriz, ao máximo que podia fazer, pegar no pulso e saber nove posições. Está sentindo? Uma é essa, outra é essa, outra é essa, outra é essa, outra é essa, essa. Nove com nove, dezoito diagnósticos no pulso. Você imagina a riqueza, a riqueza que é diagnóstico pela medicina chinesa. Eu vou dizer a vocês, eu não estou mestre ainda não, mas eu entendo um bocado. Faz 43 anos que eu estudo medicina chinesa. A medicina comum, só foram seis anos, foi fichinha. A medicina chinesa faz 43 e eu acho que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Agora, o que que eu fiz? Eu falei, meu Deus, com tudo isso, e agora? Bom, e agora eu tenho que colocar em prática. Comecei a avisar os meus amigos, em Ribeirão Preto, que eu estava afim de começar a lidar com essa medicina. Ô Viola, você está ficando louco? Doença degenerativa não tem cura, rapaz. Não, e eu comecei a deixar, acho que você estava ficando meio louco, essa viada de volta ao mundo, você ficou meio doido? Acho que nós vamos te internar. Falei, por quê? Ah, você estava com ideias assim? Que doença degenerativa não tem cura, rapaz. É corticóide a vida inteira. Bota ali, artrose antes. Escreve lá. Uma senhora em Belo Horizonte me procurou com uma artrose, mas não era pequenininha não, meus amigos. É uma baita de uma artrose. O médico falou assim para ela, olha, já são três anos de corticóide, a senhora não pode mais tomar corticóide, porque o corticóide está afetando a sua osteoporose, está causando problema renal e vai ficar feio. A senhora não pode mais... Ah, doutor, e a minha dor no joelho? Não, isso nós vamos operar. Olha lá. Pode aumentar um pouquinho? Tem um jeito de aumentar aí embaixo. Olha o tamanho da artrose. Deixa aí um pouquinho só. Desce, desce um pouquinho. Olha a mão dela. Está vendo? Toda artrose primeiro aparece na mão, depois vai para o gelo. Pode subir. Olha essas agulhinhas, foi eu que coloquei. Pelo curso que eu fiz lá no Japão. Isso aqui você pensa que você enfia o dele, ele afunda? Afunda não, é duro. A pessoa não consegue nem movimentar de tanta dor. E os médicos que a filha dela me falou, que a filha dela é fisioterapeuta, disse que foi em todos os médicos do Brasil inteiro. E todos falaram, tem que operar, tem que colocar prótese. O que é prótese? Tira o joelho, bota lá o tititão, ela balança a perna, mas não dói para também, não tem mais joelho. Chique, não é? E a filha dela falou assim, doutor, eu acho um absurdo o que o senhor está falando. Eu sou fisioterapeuta, entendo do assunto e não existe tratamento a não ser isso que o médico está dizendo. Eu falei, minha querida, então eu convido você, sua mãe e você, a assistir o maior show da vida de vocês. Venha, venha a sua mãe internar cinco dias. E eu não sou comerciante, meu espaço é científico, só entra quem realmente tem necessidade. Passa a outra, artrose depois. Oito meses depois, vocês viram a fisionomia dela, como deu para perceber. Volta um pouquinho na artrose antes. Olha a fisionomia dela, como é uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, por quê? Ela é professora, recém-aposentada, olha o que ela ganhou. Uma barra de uma artrose. Conseguiu? Artrose antes. Vamos ver a fisionomia dela ali. Vocês acham que é uma pessoa feliz? Tem qualidade de vida? Não conseguia andar, ela se acolhe de cadeira de roda. Ela não andava mais. Agora põe artrose depois. Depois do quê? Depois que eu fiz o exame da índice, que eu descobri aonde estava o foco. E o foco batia exatamente o que o chinês fala. Que o foco estava no fígado. No fígado e do fígado passa para a mão. O ortopedista não sabe disso, hein? Passa para a mão, passa para o joelho e depois para o quadril. Vocês já viram uma... Logicamente, vocês já viram esse desenho do idoso? Qualquer dia eu vou mandar tirar esse desenho, viu? O cara aqui com a bengalinha assim, assim, assim e com a mão assim, né? A foto do idoso. Alguém quer ficar assim, não? Não? Pelo amor de Deus. Tem que ficar melhor do que eu até, né? Põe artrose depois. Olha a fisionomia. Agora aumenta lá. Olha a fisionomia. É a mesma pessoa e nem tem Photoshop também. Não foi alterada essa foto, não. Vamos ver a fisionomia dela. Está feliz, não? Oito meses depois, minha gente. Sabe por que ela estava feliz? Não é que emagreceu 15 quilos. Eu falei, dona Selma, a senhora não emagreceu 15. A senhora desinchou de tanto corticóide que ela estava tomando. Olha o joelho dela agora. Cadê a artrose? E a sopa de palmas. Para mágico, vocês batem palmas, né? Para nem marca e dar um chute assim, marca lá, todo mundo. Agora um cientista que demorou 43 anos de chute para chegar a essa conclusão. Ele é o Marcos, não é não? Dá. Olha bem. Agora eu vou passar um filme. Põe lá. Põe aí. Doutora Iole. Pode pôr ali. Essa senhora me procurou com 80 anos de idade. Daquele jeito que vocês devem saber. Como é uma senhora normal de 80 anos de idade. Comum, né? Normal não, comum. Andando devagarinho. Falando baixo. Com dor aqui. Ai, doutor, tô com dor aqui, dor aqui. Não tinha devalinha, não. Doutor Iole de Sassoto Maior. Esposa do ex-ministro na época do Geisel. Mulherona. Publicou trabalhos advocatícios. Que era advogada. Eu falo dela porque ela me deu assinado que eu posso falar tudo sobre ela. Doutor, será que tem jeito para mim? Falei, peraí. Eu tenho que olhar sua índice, sua linha e suas unhas. Falei, doutor Iole. Dá uma reforma. Pode vir. Chamei para a primeira reforma. Ficou maravilhado. Ai, que beleza. Eu vou fazer o ano que vem. Falei, calma. Não. Nós temos que ainda seis meses de óptimo molecular. Que eu tiro o fio do cabelo da pessoa. Mando para os Estados Unidos, que é mais barato que no Brasil. E é melhor. Faz mais dosagem de minerais. E fiz a óptimo molecular seis meses nela. Pá. Opa. Agora eu vou me que vem. Falei, não. Falei, não vai não. Mas como? Eu tenho dinheiro para pagar. Falei, eu não estou perguntando se eu tenho dinheiro. Não tem necessidade. Eu vou mudar a sua dieta um pouquinho. Bom, em dez anos. Depois do quarto, quinto, ela falou, doutor. Eu não quero mais saber de outro médico. A sua medicina chinesa resolve todos os meus problemas. Acabava. Ela tomava sete tipos de medicamento. Sete tipos. Eu me lembro até hoje. Gastava oitocentos e sessenta reais, colega. O calculista ali. Oitocentos e sessenta reais. Vestoso, não é quanto? Oitocentos por mês. Em torno de dez mil reais. Ela economizava dez mil reais por mês. Eu falei, agora a senhora está fazendo o quê com dez mil reais? Ah, doutora, eu vou para o exterior. Eu vou para o exterior. E ela vai contar essa história. Põe lá. Doutora Iole, com Y. Iole de Sarsolto Maior. Pode ir no mesmo lugar onde você procurou a artrose. Não, só um. O 2011. Foi a última vez que eu vi doutor Iole. Porque eu fiquei no Rio de Janeiro doze anos. E como eu estava com um trabalho muito extenso, fora do Brasil também, eu dei um tempo. Estou voltando agora em dezembro. Porque o povo lá exige a minha presença no Rio de Janeiro. Conseguiu? Presta atenção nesse filme. Essa é a doutora Iole. Doutora Iole de Sarsolto Maior. É nossa paciente. Já faz dez anos. E eu tenho uma grata satisfação de tratar da doutora Iole. Ela já fez quatro vezes o nosso espaço. E eu gostaria que ela desse um depoimento geral de como tem sido o tratamento desses quatro espaços que ela fez. E nesses últimos dez anos. E se ela quiser contar a idade dela também, seria interessante. Doutora Iole, com a senhora a palavra. A Aliança, eu já... Aquela comandante da moça, que ela já disse tudo a respeito do hospital. É realmente que a desintoxicação, a pessoa fica zero quilômetros, nascem toxinas no organismo. Então, não é propício a doença nenhuma. Porque não tem as toxinas. São as toxinas que causam todas as doenças. Algumas serão as infecciosas. A senhora tem alguma doença degenerativa? Não. Não. Acho que não. Com certeza não tem. Não tem. Não tenho. Tenho boa saúde. E, naturalmente, não tenho muitos meus hábitos de vida. Depois que conheci o doutor Iole, passei a fazer uma alimentação mais racional. Não como tudo que eu quero, nem que eu gosto toda hora, não. De acordo com o que ele prescreve mesmo. Vitaminas, minerais, verduras, coisas que eu não comia antes e tal. Acho que isso foi bom. Faço exercícios. Faço exercício mental, exercício físico, né? Porque não adianta a gente ter saúde, viver bem. E a cuca não funciona. Precisa. Precisa exercitar a cuca. Fui aprender computação aos 82 anos. E faço palavras cruzadas. Eu procuro livro, jornal, revista. Me interesso pelas coisas. Quero estar viva e interessada em tudo. Quando a gente começa a se desinteressar, tudo começa a morrer, né? Fora as viagens, né? Gosto de viajar. Viajo muito. Viajo sempre. Conta um pouquinho dessa última viagem que a senhora fez lá para o Asa, o DC. É, a XB é essa. Eu pedi para parar um pouquinho, para vocês, eu cutuquei ela para ela encontrar essa viagem. Não para, por nada, mas para poder ela falar. Para vocês perceberem como ela fala bem, sem titubear, sem parar, sem pensar. Fala rápido, o pensamento dela é muito claro, muito rápido. E outra coisa importantíssima. Nós, idosos, nós vamos perdendo a capacidade da mímica facial. Você não se expressa mais. Então o cara te conta uma piada e fala, aham, aham, ah, o seu vizinho morreu, aham. Quer dizer, você vai perdendo essa capacidade de se expressar. Olha a fisionomia desta senhora, a expressão facial dela. Pode continuar. Eu estava muito curiosa de conhecer esse navio, o Asa 026, porque era o maior navio do mundo, que levava 6 mil passageiros, tinha 20 restaurantes, 14 piscinas, piscinas com água quente, com água fria, com perda, com onda, sem onda, e que tinha uma porção de coisas assim no navio. Eu achei uma viagem boa, naturalmente, o navio muito grande, tinha muitas praças, tinha muitas lojas, tinha muita coisa para se fazer. Tinha rapel, tinha tirolesa. E a tirolesa não foi? Foi a tirolesa. Ele era naquela corte, em cima das piscinas, assim. Enfim, não posso fazer essas coisas. Estou vivendo e quero viver, estou interessada na vida. E a senhora vai contar a sua idade? Não, a minha idade é a idade que eu aparento, né? Se disser que eu tenho 60, tá bom. 70 também. 90 ninguém vai dizer que eu tenha. E tem mesmo? Tenho, 90. Eu quero saber de vocês, se vocês já viram, conheceram alguém com 90 anos de idade, com essa disposição e essa vontade de viver e essa qualidade de vida. 90 anos. 93. Por que ela saiu? Ah, então ela não tá bem. Tô brincando. Então, pode ser uma em 300 pessoas. Todas as pessoas, todas. Porque ciência, né, gente? Não é uma sorte. Ah, será que vai dar ou não vai dar? Não. Se eu falo que é uma coisa cientificamente provada, a possibilidade de dar certo é 97%. Existe na ciência 3% de diferença aceitável. 3. 1, 2, 3. O meu método, ele foi colocado no Conselho Regional de Medicina, porque o Conselho Regional de Medicina, na época, recebeu uma denúncia, na época, isso há 20 anos atrás, de que em Alto Paraíso de Goiás, tinha um doutor bruxo que tirava pedras da vesícula, que curava os árbitros, que curava Parkinson, etc, etc. E o Conselho de Medicina foi lá com ordem judicial para fechar a clínica e me prender. Quando entra o colega, eles nem pedem licença, não. Abre a porta, Conselho de Medicina. Falei, pois não, colega. Vamos entrar, vamos sentar. Recebemos uma denúncia aqui, que o senhor está fazendo umas coisas muito estranhas aqui. Falei, por exemplo, ah, você está tirando pedra da vesícula? Falei, tiro. A naturopatia faz isso por mais de 5 mil anos, senhor. O senhor não conhece, não? Olha, você não vai anunciar isso, não, hein? Porque eu sou cirurgião gastro em Goiânia e eu tiro a vesícula e tiro as pedras juntas. Se eles souberem, todo mundo viria aqui. Falei, não, senhor, não se preocupe, não. Eu sou cientista, eu não sou comerciante. E o que mais? Falei, eu faço os procedimentos, tal, da medicina natural. E fui mostrando para ele. Ele foi passando assim, ó. Em cada sala que ele entrava, ele ficava assim. Mas, e conhecendo as pessoas, estava lotado, a minha lotação é 20 pessoas. Estava cheio. Ele falou, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou trazer meu pai para você se tratar. Assim foi a conclusão do Conselho Regional de Medicina. De uma denúncia, virou meu fã, né? Pô, minha gente, o tempo é curto. Eu tinha mais um filme de meia hora, mas não dá para passar. Eu vou indicar para vocês. Ele está no YouTube. No YouTube. Se você colocar meu nome, DR Vignoles, não sei se a equipe está com aqueles papeizinhos, tá? Esse folder ali. Pode distribuir, por favor? Ali vocês vão ver o meu nome direitinho, porque é um nome estrangeiro. É Vignoles. Muita empresa aqui é Vignoles, com dois Ls. Mas está bem escrito ali. Você entra no YouTube com meu nome e tem 95 filmes. Um deles é esse que eu ia mostrar aqui. Que, aliás, eu dei de presente, o seu João Marques viu. Eu dei dois filmes de presente para fenofísico. Um sobre esse filme, que é o último filme que eu fiz, sobre a explicação das doenças degenerativas. O outro é sobre a dieta ideal. É um resumo do livro, que está sendo disponibilizado para vocês todos, gratuitamente. E no YouTube, vocês vão ver doenças degenerativas têm recuperação no SPA DR Vignoles. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Estou a voz para perguntas. Obrigado. Obrigado. Obrigada.